E aí mano, seja muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal hoje com o Gameride 2, mano, é isso aí. Galera, instalei um save full, estamos milionária no game, então hoje a gente vai começar com uma moto muito foda, uma moto top, a melhor moto do mundo, mano, a gente vai comprar ela e deixar ela no máximo tudo full, muito louca mesmo. E vocês vão acompanhando isso com frequência no meu canal, a gente vai agora fazer um vídeo por semana de Gameride, vou tentar trazer até dois vídeos, porque agora eu estou trazendo de novo o Outlast e o BO2, mas é isso aí galera. Ride 1 está encostado um pouquinho no momento, vamos partir para o Ride 2 que eu estou um pouquinho atrasado com essas motos. Estamos jogando pelo PC, controle do Xbox One, beleza? Depois eu vou ensinar a vocês, se vocês quiserem também, deixar nos comentários aí, como instalar esse save que eu consegui baixar pela internet. E é isso aí, e quando eu instalei esse save, veio várias motos personalizadas já, exclui todas e a gente vai montar a nossa garagem do zero, beleza? Então é isso aí, vamos fazer uma compra aqui da moto, vamos direto para a concessionária e vamos fazer aquela personalização nervosa. Manos, vocês já sabem a moto, porque não tem como esconder para vocês, né? Vocês já vêem ela aí na thumb e no vídeo, que é isso aí, vamos lá. Mudou aqui, parece? Ela era para o final, agora ela está para a frente. É isso mesmo? É, mudou isso mesmo. Galera, hoje iremos personalizar a Ninja H2R, mano. É uma das motos lançamento aí da Kawasaki, ela é, apesar de a gente estar em 2017, a moto fabricada em 2015, mas eu creio que saiu há pouco tempo mesmo aí no mercado. Poucas unidades estão circulando no nosso mundo, no nosso Brasil, né, pelo menos, porque é uma moto muito cara mesmo, beleza? Então é isso aí, vamos fazer a aquisição dessa nave. Temos apenas uma cor. Essa aqui é a R, a H2R, ela já é própria para a pista, né? Ela não vem com placa, ela não tem o eliminador, né, de placa. Ela não tem os retrovisores, o escapamento dela já é esportivo. A carenagem dela, toda de fibra de carbono. Uma moto incrível, manos. Então é isso aí. Do jeito que ela já está aqui, ela já é muito incrível mesmo. A gente vai melhorar todos os números dela aí, nesse instante. Então bora lá, então. Eita! Não é essa a moto. Boa, pronto. Deu um bugzinho. Bom, galera, então estamos aqui no setor de personalização. Vamos começar por motor. Vou falar agora o original, como que ela está, beleza? Então vamos lá, o equipamento atual agora, galera. Força máxima 313.1 HP, torque máximo de 165, 998 cilindradas, 4 cilindros, 196 quilos. Isso aqui é o que é interessante para nós, galera. Aceleração 9.0, força de frenagem 7.8, velocidade final 9.5, condução 7.2. Então é isso aí. Vamos personalizar. Vamos colocar aqui, não tem diferença desses dois equipamentos. Vamos colocar o Fúria. Já tivemos um aumento aí em aceleração e velocidade final, hein, manos? Olha aqui, ó. Convido de ar, já vamos para a velocidade final de 10.0, manos. Incrível, né? O torque também aumenta, a força máxima também aumenta. Bora lá, então. Vamos personalizar. Escapamento. Eu acho muito bonito esse escape original, mano. Vocês não têm noção de como é bonito, olha só. Show, cara. Mas vamos prezar qualidade, né? Esse aqui, ó. Temos um SC Project de titânio e uma Karaprovic de carbono, mano. Esse aqui é melhor. Vamos colocar uma Karaprovic. Apesar de ficar bem grandão na moto, né? Mas melhor. O óleo já está colocado, melhor óleo. Beleza? A partir do motor a gente terminou. Vamos para a transmissão. Corrente. Temos apenas correntes na cor dourada. Vamos equipar. Caixa de câmbio. Não vejo muita diferença. Na verdade, não vi diferença nenhuma. Só gastei dinheiro, né? Caixa de câmbio de competição. Quickshifter. Dino Jet Star Lane. Mesma melhoria nos dois. Vamos colocar esse aqui. Dino Jet. Mais bonito, né? Aumentou um pouquinho a aceleração máxima. Transmissão finalizado. Eu acho que o Game Ride deveria se aprofundar um pouquinho mais nessa parte de customização das motos. Ter mais itens, né? Mas beleza. Vamos jogando com o que tem por enquanto. O Aero Keep. Verde escuro. E o verde. Vamos colocar o verde. Pastilha de freio. Vamos colocar melhor. A Brembo. Piste de freio. Isso aqui também não tinha no Game Ride 1. Não tinha essas outras opções de cores. Acrescentar essas outras cores. Vamos colocar o verde escuro. Ficou mais bonito. Freio disco também. Não me recordo que tinha no Game Ride 1. Agora tem disponível também. Vamos colocar esse disco grandão aqui. Suspensão. Temos duas cores. Preta e dourada. A condução na dourada fica 7.4. E na preta 7.3. Bom, galera. Eu vou deixar na 7.3 porque a gente vai... Não, 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 não. Na verdade a gente já tem a corrente dourada, né? Vamos colocar o melhor equipamento. Como a gente fez com o escapamento também, né? Eu queria deixar o escape original. Beleza. Então é isso aí. Aparência. Manoplas. Não tem verde. Não sei porque eles não colocam verde. Vou deixar a preta mesmo. As manetes de freio de embreagem tem na cor verde. Nessa verde escuro. Não é um verde que combina 100% com a moto, mas ok. O que é isso aqui? Tá. Prendedor triplo. Isso aqui é a mesinha, né, galera? Placa de direção padrão. Cinco escuro. Vamos colocar um verde. Verde escuro também. Show. Isso aí. Deve ter colocado tudo preto, né? Mas beleza. Show. Vamos lá. Pneus. Pneus temos já o Super Corsa SP, SC e o Super Bike. Galera, se alguém souber o que significam essas siglas no final do nome do pneu aí, ó. Deixa nos comentários, por favor. Interessante isso. Eu não sei dizer o que é. Beleza? Infelizmente. Rodas. Diminui o peso. Acho que a última é melhor, né? Não. Essa aqui, ó. Quanto mais leve, melhor. Essa aqui. Embora eu também não quisesse trocar a roda original, porque eu acho muito bonito. Vou colocar esse modelo e vou colocar na cor verde. Pronto, manos. O que vocês acharam, hein? Eu acho que ficou show, hein? Bonita, né? Uma pena que a corrente seja dourada, né? E o braço de suspensão também é um amortecedor da frente também. Pronto, galera. Eu acho que finalizamos a nossa moto. Ficou muito linda. Vamos dar uma espiadinha nela aqui. Viu como ela ficou, né? Olha só. Lembrando que essa moto aqui é super charge, galera. Ela é turbo. Então, provavelmente, iremos escutar o espirro da turbina, hein? Que vai ser muito legal. Ficou bonito, hein, galera? A aparência dessa moto aqui é assustadora. E eu acho que isso aqui vai decolar na pista. Então, vamos fazer a corrida de teste. Vamos para a pista, que é o único lugar que a gente vai testar essa nave, beleza? É, pessoal. Lembra que a gente sempre no Game Ride 1, a gente fazia aqui um showroom aqui, né? A gente cabuleia na moto, observando que era o melhor cenário. No outro Game Ride, o fundo era branco. Ficava bem legal. Colocaram um fundo cinza agora aqui. Meio que esquisito, né? Mas, tudo bem. Eu acho que o fundo branco seria mais bonito para destacar os detalhes da moto. E que moto linda, hein, galera? Olha essa traseira, mano. Isso parece um escorpião, algo de uma abelha, sei lá, cara. Muito foda, mano. Muito foda mesmo. A carenagem dessa moto é linda. Parece um foguete. Gente, que monstro, hein? Esse símbolo também aqui na frente, não sei o que significa. Se você souber, por favor, deixe nos comentários aí. Ficaria grato, beleza? Aqui alguns detalhes da moto. Vou passar um pouquinho rápido. Se você quiser ler direitinho, você dá uma pausa no vídeo e acompanhe, beleza? Bom, pessoal. Pegamos o circuito na França. Vamos testar essa nave nesse circuito. Eu acho que vai dar certo um circuitinho meio com poucas curvas, né? Não conheço muito a moto. Tenho certeza que é uma moto muito forte. Olha o ronco dessa nave, mano. Galera, ó. Só H2R contra a gente, hein? Nossa. Mano, só pelo ronco já vi que o negócio é louco. Vai ser louco. Nossa. Mano, olha esse ronco. Eita porra, mano. O que aconteceu? Olha. Caraca, o cara voou longe, velho. Nossa. Ela fica dando uns trancos, mano. Galera, nem sei o que aconteceu ali atrás, mano. Na moral, acho que eu peguei a grama em alta velocidade. A moto voou longe, velho. Vamos tentar recuperar aí, hein? Uma moto agressiva, hein, galera? Eu tô dosando aqui no acelerador. Não tô acelerando muito porque... Cara, é absurdo. O tanto que essa moto aqui anda. Eu acho que o único modo pra testar essa moto aqui era numa reta no deserto. Porque ela é forte, hein, mano. Que moto foda. Vamos fazer essa primeira volta aqui com a câmera normal. Depois eu coloco a câmera no painel pra vocês verem. E olha o barulho da turbina, hein, galera. Opa. Olha só. Parece que ela abre um segundo estágio, mano. Fica um dragão. O bagulho fica muito forte. Se você acelerar fora da pista ali, cara, é chão na certa. Olha, 280, 290, 305, velho. Cara, é incontrolável essa moto. Na moral. Vamos tentar puxar, hein. Acho que não dá tempo pra gente dar uma empinadinha com ela, hein. Olha isso, olha isso. Caraca, velho. Ai, ai, ai. Olha isso, olha isso. Velho, ela freia muito. E olha que tá tudo ajustado aí, meio que automático, né. Cara, essa moto dá trabalho de segurar lá na pista, viu. Sem dúvida alguma, será uma das motos que a gente vai ter que jogar muito pra gente pegar o ritmo dela. Então vamos trocar de câmera aqui. Vamos pra câmera do painel. Pra vocês verem como é. Pra vocês sentirem o drama. Cara, tô assustado. Olha isso, mano. Mesmo lugar daquela hora. Galera, eu tô assustado com o desempenho dessa moto. Isso aqui não é normal não, galera. A gente não fez uma moto. A gente fez um super jato, galera. E esse circuito que eu peguei aqui não ajuda nem um pouco, né. Olha isso. Olha isso. Olha. Olha a levantada. Empinadinha, hein. Com a nave dessa aqui. Deve ser assustador. Bom, se a gente terminar ainda, tá ótimo, mano. Tomamos uma penalidade ainda, hein. Mano, que absurdo, galera. Que moto foda. Eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Porque eu tô assustado. Olha isso. Uma moto incontrolável, velho. Sem dúvida alguma. Uma das motos mais difíceis de pilotar aqui no GameRide, hein. Sem dúvida alguma. Que tensão. Então é isso aí, mano. H2R, monstro mesmo, hein. Caraca. Terminamos em décimo sexto. Não pilotei muito bem. Também não peguei o ritmo dessa moto. Foi assustador. Mas então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Só de Ninja H2R. Vocês podem ver a lista aí no fundo. Só foi Ninja. Só foi Kawasaki. Né. Foi muito tenso correr com essa moto. Se vocês quiserem outros vídeos com essa moto. Outros circuitos. Depois eu vou ver se tem um circuito de arrancada. Pra gente testar o top speed dessa moto. Que eu acho que ela deve bater uns 360. Eu acho que mais ou menos isso. Ou até mais, galera. Eu não tenho o que falar dessa moto. Foda. Eu vou treinar mais um pouco com ela. E é isso aí. Beleza? Então é isso aí. Espero você no próximo vídeo. Se você gostou. Se você curtiu. Deixe seu like. Deixe nos comentários aí. Alguma moto que você queira que eu traga no Game Ride. E é isso aí. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. E aí... Vamos lá.